Olá, boa noite. A música de Casa Nova. Ganha primeira sede própria em 68 anos de história. A sala de concertos foi apresentada hoje no Centro Administrativo do Estado. Veja também. Na capital gaúcha, ex-presidente do STF, Carlos Veloso, defende prisão em segunda instância. Na Avenida Ceará, foram retomadas hoje as obras previstas para a Copa de 2014. Um amigo para toda hora. A relação emocionante entre um deficiente visual e o seu cão guia. No norte do estado, a Páscoa estimula o empreendedorismo e garante renda extra. E veja como ficaram os confrontos na semifinal do gauchão. É, finalmente, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre está de Casa Nova. A sala de concertos da OSPA, no Centro Administrativo Fernando Ferrari, foi apresentada hoje. O espaço foi cedido para a orquestra por um período de 30 anos. O investimento é de 4 milhões e 800 mil reais, com recursos captados via lei de incentivo à cultura. Como toda Casa Nova, o novo espaço da OSPA está na fase de ajustes. Os operários têm um trabalho intenso para terminar cada detalhe. As 1.100 poltronas estão quase todas instaladas, assim como as placas acústicas. A finalização da sala de concertos é a primeira fase da obra. Com 68 anos de existência, é a primeira vez que a orquestra tem sala própria. Não é só para a orquestra que isso é importante. Porque, claro que a orquestra vai resolver todos os problemas de poder fazer os concertos no local onde ela ensaia. Isso muda muito, né? Mas eu acho que para a sociedade também. Das grandes sinfônicas do Brasil, a OSPA é a única que não tinha a sua casa. E agora passa a ter. Então, acho que essa relação com a sociedade gaúcha, que já é imensa, já é super, eu digo, diferenciada, agora aqui vai melhorar mais ainda. No começo, parecia um sonho impossível, pelo histórico de problemas e por ver aqui tudo isso aqui com potencial de ser mesmo um teatro. Então, construíram isso e sim, isso dá um ânimo. Eu quero agradecer o respaldo que a sociedade está dando para nós, até quando cobrou, viu? Até quando a sociedade cobrava e aí não vai ter solução, também essa crítica nos impulsionou para trilharmos esse caminho e fazer essa entrega. No entorno da sala de concertos, haverá um café, camarins, sala de estudos, sala social. Mas esses espaços fazem parte da segunda fase do projeto. A orquestra busca mais recursos por meio de um financiamento coletivo e outras parcerias para concluir essa segunda etapa da estrutura. A Casa da Música será inaugurada oficialmente neste sábado. A expectativa faz brilhar os olhos dos músicos. É inacreditável ver a obra tomando forma e com certeza um momento inesquecível. O pianista Christian Boudou será o solista. Ser chamado também como brasileiro para fazer a inauguração, para mim, eu não ficaria mais feliz em um momento como esse. E é sempre uma aventura, um evento assim acontece e a gente está vivendo isso, mas com o melhor de sentimentos, eu acho. E a música vai trazer com certeza no concerto também essa força de vida. Acho que dá para sentir o que está acontecendo aqui. Uma coisa tão boa para todo mundo, né? O concerto de inauguração e a abertura de temporada 2018 ocorrem no sábado e no domingo, às 5 horas da tarde. Os ingressos podem ser adquiridos no site da orquestra. Em visita a Porto Alegre, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Veloso, defendeu a prisão do réu após condenação judicial em segunda instância. Para Veloso, a condenação em duplo grau de jurisdição é suficiente para que o réu inicie o cumprimento da sentença, já que os recursos seguintes avaliam apenas aspectos formais do processo e não o mérito. A justiça da decisão, a justiça da decisão não é mais examinada. O que é que se examina no recurso especial, no recurso extraordinário? No recurso especial, analisa-se, por exemplo, houve ampla defesa, defendeu-se, o réu se defendeu, houve, ocorreu alguma nulidade? Sob o julgamento do habeas corpus de Lula, o ex-ministro considerou acertada a medida que impede a prisão do ex-presidente até a decisão final do STF, mas discordou do adiamento da sessão. Não se suspende um julgamento de um habeas corpus, eu acho. Por opinião pessoal minha, e essa suspensão ocorreu, motivo justificado, se eu estivesse lá eu ia dizer, não, eu não concordo, vamos terminar isso. Já no que diz respeito às eleições deste ano, ele alerta para o perigo das notícias falsas, as chamadas fake news. Humberto Eco, o Humberto Eco chegou a dizer que a internet é o paraíso dos idiotas, não é? Mas nós sabemos que ela é o paraíso de pessoas muito mais que idiotas, não é? Espertalhões. Apesar das dificuldades, Veloso é otimista. E eu estou confiando muito no eleitor brasileiro. O eleitor tem reagido muito bem. Então eu espero que tenhamos boas eleições e tenhamos bons eleitos. O Rio Grande do Sul gerou mais de 13 mil vagas de emprego formal em fevereiro. Foi o terceiro melhor resultado do país, conforme o Ministério do Trabalho. De acordo com o levantamento, a indústria foi a principal responsável pelo bom desempenho, com abertura de 9.800 vagas com carteira assinada. Confira outras notícias do dia. A prévia da inflação oficial em Porto Alegre fechou março com pequena variação de 0,02%. Dos nove grupos de despesa pesquisados pelo IBGE, quatro apresentaram deflação, com destaque para transportes e alimentos. Já as maiores altas aconteceram nos grupos de saúde e educação. Com isso, o IPCA 15 da capital gaúcha acumula variação de 0,83% este ano. Lançado o sistema de gerenciamento de internações da capital gaúcha. O gerente vai permitir o acompanhamento em tempo real dos leitos disponíveis na cidade, atualizar as informações sobre internações de urgência e eletivas, além de identificar os gargalos de cada especialidade. O sistema pode ser acessado em qualquer local com conexão à internet. O grupo Conceição e a Santa Casa já aderiram ao sistema, mas conforme a prefeitura, toda a rede hospitalar de Porto Alegre deve estar conectada até o final do semestre. As centrais de recebimento de produtos da agricultura familiar do estado receberam caminhões e equipamentos para apoiar o programa de compras governamentais. Em evento, no Parque Assis Brasil, 40 municípios assinaram contratos com o Executivo Gaúcho e o Ministério do Desenvolvimento Social para fortalecer a capacidade operacional das prefeituras e ampliar a participação dos produtores familiares no mercado institucional. Os convênios totalizam 8 milhões de reais. Foram retomadas hoje as obras da Avenida Ceará, na zona norte de Porto Alegre. Os trabalhos que deveriam ter ficado prontos para a Copa de 2014 estavam parados desde 2016. E o recomeço foi possível por meio de um empréstimo de 120 milhões de reais encaminhado com o Banrisul. Após mais de um ano parada e 85% conclusa, a obra já tem custo 42% superior ao previsto. A Avenida Ceará fica nas proximidades do aeroporto Salgado Filho e é rota de entrada para quem vem da região metropolitana. Faz tempo, já estava na hora. Parabéns aí. Vamos voltar. Vá, graças a Deus. E os buracos, né? E os buracos, gente? Pelo amor de Deus, os buracos. Eu tenho que fazer uma volta para vir em Canoas. Eu tenho que fazer essa volta para a Pabla. Eu moro em Canoas. Todos os dias, no mínimo, pega a hora do rush ali, no mínimo 45, 50 minutos só para passar aquela parte do aeroporto até aqui. Todos os dias. Conseguimos o financiamento de 120 milhões de reais e aí conseguimos fazer uma programação, que foi o nosso compromisso desde a campanha. começar ou fazer obra só quando tivesse dinheiro pronto, prazos estabelecidos para que a gente pudesse cumprir prazos, cumprir com o que está programado para não frustrar mais a sociedade como se frustrou ao longo de tanto tempo. Para este ano, a Prefeitura terá 84 milhões de reais para concluir pelo menos mais quatro obras da Copa. Na Ceará, é necessário terminar os acessos do túnel, o revestimento das paredes internas e a realocação da rede elétrica. A expectativa é de mais seis meses de trabalho. E ainda hoje, veja como ficaram os confrontos das semifinais do Gauchão. E depois do intervalo, a relação de amizade entre um deficiente visual e o seu cão guia. Que os cães são considerados os melhores amigos do homem, é claro que a gente já sabe. Mas no caso dos animais que ajudam deficientes visuais a enfrentarem o desafio de caminhar nas ruas, isso fica ainda mais evidente. Os cães guia tornam tudo mais fácil e emocionam quem vê. José Maurício nasceu com glaucoma, doença que atinge o nervo óptico e pode levar à cegueira. E tem apenas 20% da visão. Depois de muitos anos usando o bengala para auxiliar na sua locomoção, ele decidiu ter um cão guia. Em 2014, ele realizou um cadastro no Centro de Adestramento do Instituto Federal Catarinense. E neste ano foi contemplado. Antes de trazer o Calvin para casa, passou por um intenso treinamento. Eu passei três semanas em imersão no UFC Campos Camboriú, lá em Santa Catarina. Com uma rotina das sete da manhã às dez da noite, de domingo a domingo, quase que ininterrupta. Com poucas pausas, com treinamento bem consistente, bem sério e bem pesado. E a última semana é a semana de treinamento no local onde o usuário do cão guia reside, no meu caso aqui em Porto Alegre. Mas o esforço valeu a pena. A qualidade de vida de José Maurício só aumentou depois que o cão guia passou a fazer parte do seu dia a dia. Com 18 anos eu perdi totalmente a visão e aí então eu passei a utilizar a bengala. Só que a bengala não traz toda a autonomia, toda a segurança, toda a qualidade de vida que eu tinha antes de ficar cego. Com a possibilidade de ter um cão guia, eu vim buscar um pouco mais dessa autonomia, dessa independência, dessa segurança, dessa qualidade de vida. Uma vez que o cão guia vai me conduzir com muito mais presteza, com muito mais segurança do que a bengala me conduziria. Juntos há pouco mais de uma semana, a dupla ainda está em fase de adaptação. Alguns treinos seguem sendo realizados com o cachorro. O arreio é um acessório indispensável. Ele é composto então pelo arreio em si, que é o peitoral, a alça que fica sustentada pelo arreio, a guia e o enforcador. Qual a função de cada um? Com a guia e o enforcador, eu tenho controle total sobre o cão. Se eu precisar efetuar alguma correção, alguma manobra de emergência, eu posso efetuar através da guia e do enforcador. A alça, no entanto, vocês podem perceber que ela é um pouco achatada aqui. Isso me permite perceber com bastante exatidão se o cão está se dirigindo para a esquerda ou para a direita. Depois de uma rotina intensa, acompanhando seu dono até o trabalho e a faculdade, Calvin também tem momentos de alegria e descontração. Traz, garoto. Aqui, garoto. Aqui, garoto. Aqui, Calvin. Aqui o cungue, garoto. Muito bem. É um momento de descontração, é um momento que ele está desestressando, que ele está brincando comigo, que ele está feliz da vida. E que nós estamos tirando todo esse estresse do final do dia. O Centro Social Padre Pedro Leonardo, no bairro Restinga, na região sul da capital, atende a centenas de crianças. E agora está precisando de apoio para alcançar maior autonomia financeira e melhorar a preparação de jovens para a vida profissional. No meio de um dos bairros mais violentos da capital, o Centro Social é um local de alegria. Aqui, cerca de 400 crianças em situação de vulnerabilidade participam de atividades educativas e esportivas. Um convênio com a FASC, a Fundação de Assistência e Cidadania, garante parte da verba de manutenção. Se tu não estivesse aqui, tu ia estar fazendo o que? Em casa. Fazendo o que? Olhando TV ou lá na sala. E aqui é melhor? É. A gente brinca normal, mas tem regras algumas. Quais são? As regras é que não pode chutar, bater e esses negócios. E é importante ter essas regras? Sim. Como o aluguel é caro, a saída foi construir três casas no terreno que pertence à igreja. A primeira já foi construída. Aqui moram quatro meninas e quatro meninos que são cuidados por pais sociais. Quero o melhor para elas. Que elas esqueçam o passado e tenham uma esperança e uma vida nova. É tão bonito ver um jovem nosso que saiu daqui e hoje está trabalhando, carteira assinada a vários, com dignidade, buscando seu pão, estudando. É isso que nós queremos. As casas têm teto solar e móveis feitos nas oficinas de marcenaria do Centro Social. A ideia é transformar a área em um complexo com cafeteria, lojas e um salão de festas. A capela está sendo reformada para receber casamentos. Tudo para não depender do dinheiro da prefeitura. O custo estimado das obras é de quatro milhões de reais. Mas o padre Seron não desanima. Colocou para rifar essa caminhoneta rural o ano 1965, que ele tem desde 2012. Ela foi toda reformada para receber o próximo dono, que pode ser gremista ou colorado. Solidariedade não tem camisa. Solidariedade é coração, é amor. Com toda essa construção de solidariedade. E também esse almoço para arrecadar fundo no qual, nesse almoço, os jovens que estão fazendo o curso de auxiliar de cozinha e garçom, vão estar já colocando na prática o seu curso, servindo as pessoas, acolhendo bem as pessoas que vêm até nós. Nesses dias que antecedem a Páscoa, a procura pelos produtos típicos desta época só aumenta. E quem comemora a data não são só as crianças ou os adultos presenteados com ovos de chocolate e outras guloseimas. A Páscoa gera renda para muita gente e aquece um setor da economia que espera o ano todo pelas vendas. Veja agora na reportagem da UPF TV de Passo Fundo. A Salete é artesã há mais de 30 anos e como você pode ver, cada detalhe para ela faz toda a diferença. É que ela produz casquinhas de amendoins e tem para todos os gostos. Além das casquinhas, a Salete também faz bolachas artesanais. Em épocas como a Páscoa, por exemplo, ela produz em torno de mil casquinhas, vendidas a cinco reais cada. Salete está aposentada e o que no início era arte, hoje, ajuda nas despesas da casa. É um artesanato que eu adoro e eu acho que isso vem de criança, que eu ganhava uns ninhos de Páscoa. Meu pai, não sei de onde, alguém fazia. E eu fiquei sempre com aquilo, guardaram na minha memória e eu comecei a fazer. Primeiro era fazer por fazer e depois comecei a comercializar. E hoje eu vendo, isso faz parte do meu orçamento. Já a Camila está iniciando a carreira de confeiteira. Começou fazendo bolos de festa apenas para a família. No momento, ela faz ovos de Páscoa de colher e vende sobre encomenda por 35 reais. A ideia deu tão certo que a confeitaria é o emprego fixo da moça. Na verdade, minha irmã sempre fez os ovos de Páscoa. Aí surgiu essa ideia de fazer, né? A minha tia também lida com os bolos. Aí eu aprendi com elas como confeitar um pouco mais, né? Pretendo me dedicar a fazer mais cursos para se aperfeiçoar. Então, se você está pensando em empreender no ramo de doces e chocolates, aqui vão algumas dicas que deram certo com a Salete e a Camila. Defina com clareza o público, teste os produtos com parentes e invista em divulgação. Depois do intervalo, a previsão do tempo para esse final de semana no Rio Grande do Sul. E ainda, definidos os confrontos da semifinal do gauchão, é daqui a pouco. E depois do calorão de hoje, o fim de semana começa com a entrada de uma frente fria que deve provocar temporais no centro-oeste e no sul do estado no sábado. Já no domingo, o tempo começa a abrir e a chuva diminui. Vamos dar uma olhada aqui no mapa como é que vai ficar então, porque o sábado tem risco de chuva forte em toda a região noroeste do estado. Além da chuvarada, também deve ter vento forte nessas áreas. Nas demais regiões do estado, a previsão é de pancadas de chuva. Mesmo com a frente fria, as temperaturas continuam altas. Em Porto Alegre, mínima de 22 e máxima de 30 graus. Em Uruguaiana, a chuva não dá trégua e as temperaturas variam dos 22 aos 27 graus. E em Caxias do Sul, mínima de 21 e a máxima chega aos 30 graus. Agora a gente fala de esporte aqui no Panorama. Na noite desta quinta, ficaram definidos os dois últimos semifinalistas do Campeonato Gaúcho. O Brasil sofreu sustos, mas garantiu a classificação. Já em Porto Alegre, São José e Veranópolis batalharam até o último minuto. Veja aí os gols das partidas. Jogando no Bento Freitas e com a vantagem do empate sem gols, o Brasil de Pelotas apostou nos contra-ataques. E foi assim que surgiu o primeiro gol aos 37. Alisson Farias recebeu passe pela esquerda e chutou. O goleiro, Paulo Henrique, espalmou e Carlson pegou o rebote para marcar 1 a 0, Chavante. No segundo tempo, São Luís tentou o empate, mas foram os pelotenses que marcaram novamente aos 30 minutos. Bola na área, a zaga afasta e no rebote, Alisson Farias passa para Valdemir, que chuta colocado e marca um golaço. 2 a 0. Aos 38, São Luís descontou. Na entrada da área, Rudiero recebe pela direita e chuta no canto de Marcelo Pitol. 2 a 1. Com resultado, Chavante avançou de fase. No outro jogo da noite, Veranópolis e São José se enfrentaram no Paço da Areia. Com a vantagem da vitória na Serra, o time visitante se segurou na defesa e o resultado foi um jogo sem muitas chances de gol. Quando tudo parecia se encaminhar para o 0 a 0, aos 44 do segundo tempo, após cobrança de falta, Kelvin tocou para Rafael Porceles, que conseguiu concluir para o fundo das redes. 1 a 0, São José. Com o resultado, a decisão foi para os pênaltis. E nela, o Veranópolis desperdiçou duas cobranças com Romano e Felipe Maccioni. Melhor para o time da casa, que agora pega o Chavante nas semifinais. O primeiro jogo será domingo, às 7h30, no Paço da Areia. A volta é às 7h da noite de quarta-feira, dia 28, em Pelotas. Saindo um pouco do futebol, vamos ver o que mais rola pelo esporte no estado. Neste final de semana. Três jogos voltam a movimentar o gauchão de rugby neste final de semana. Entre os destaques da segunda rodada está o clássico serrano na estreia do atual campeão. O Farrapos encara o Serra Gaúcha em Caxias do Sul. Em Porto Alegre, o Charrua busca a segunda vitória diante do universitário. Já em dois irmãos, o Brumers e o Planalto buscam a recuperação da rodada de estreia. Todos os jogos da primeira divisão ocorrem no sábado. A Porto Alegre Met Cup iniciou hoje e vai até domingo. O Met Race é uma modalidade de regata de duelo de barco contra barco. Na primeira fase, todas as tripulações se enfrentam entre si para a apuração dos semifinalistas e a final. A sexta edição da Porto Alegre Met Cup será o primeiro evento do circuito de 2018, composto por 17 torneios em 14 países. As rotas do caminho de Santiago de Compostela, seguida por milhões de pessoas anualmente, são inspiração para um trajeto de peregrinação aqui na capital gaúcha. No dia 22 de abril, acontece a segunda edição dos Caminhos de Porto Alegre, que vai reunir fiéis e pessoas que querem conhecer melhor a história e também a cultura da cidade. Nesse ano, são esperados mais de 400 participantes. Na primeira edição, cerca de 300 pessoas realizaram o trajeto que passa por pontos turísticos, culturais e religiosos da cidade. Neste ano, os 300 primeiros inscritos receberão kits com lanche, água e camiseta. E não é preciso pagar nada para participar. Serão 21 quilômetros do centro até a zona sul. A caminhada vai começar aqui na Catedral Metropolitana, às 7 horas da manhã, passar pela Igreja das Dores, pelo Santuário de Schenstatt e terminar no de Santa Rita de Cássia, no bairro Guarujá. Os participantes terão suas credenciais carimbadas em cada um desses quatro pontos. Essas quatro pontos que tem o carimbo, que são as igrejas que a gente vai passar, já estão chanceladas pela Catedral de Santiago de Compostela, desde a primeira edição. Onde eles também, quem vai para Santiago fazer o caminho agora, pode já carimbar nas igrejas aqui de Porto Alegre. Então, imagina, tu sai da tua cidade, tu já tem o carimbo da tua cidade e depois completa o caminho lá em Santiago. Mas a proposta vai além da motivação religiosa. Todo mundo está convidado a participar. Porto Alegre é uma cidade bonita, nós temos a nossa orla, nós temos o pôr do sol, nós temos muitos santuários que realmente permitem uma reflexão muito grande. E também ela é uma oportunidade de reflexão sobre a cidade, sobre a vida, sobre o lazer. O panorama desta sexta-feira fica por aqui. A gente volta nas segundas, sete horas, hein? Você fica agora com o Debate TVE, que tem como tema fake news. Um ótimo final de semana para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.